Momento de meditação, apoio cultural, Faculdade de Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais. Cursos de Teologia, cursos de Capelania Hospitalar e Carcerária. Cursos livres para todos os interessados. Informações e matrículas 35 9 9986 6756. Olá, que a paz de Cristo que excede todo entendimento alcance você aí agora. Esse é o programa A Voz de Deus em seu lar, que mais uma vez chega até você para lhe trazer palavras de vida. Programa este da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, aqui em Andradas. É uma alegria poder ser canal de bênção na tua vida e transmitir uma palavra do coração do Pai para o teu coração. O Salmo 84, verso 11, nos diz Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Você já parou para refletir a importância do sol? O sol aquece, o sol ilumina, o sol é uma estrela de quinta grandeza. E o sol produz também cura. Sim, os médicos recomendam a todos pegar um pouquinho do sol, desfrutar 10, 15 minutos do sol todos os dias. Porque possui vitaminas essenciais para o corpo. Veja, além do sol iluminar, além do sol aquecer, ele também produz cura. E é por isso que aqui o salmista diz, afirma que o nosso Deus, ele é um sol. Porque nos momentos em que você precisa de luz, ele dará luz a você. Nos momentos em que você precisar ser aquecido, ele vai aquecer você. Normalmente, quando enfrentamos temperaturas baixas, frio, intenso, o que mais desejamos é nos aquecer. É aquecer o corpo para que ele tenha condições de enfrentar as baixas temperaturas. Assim, Deus, representando o sol, ele o faz, ele aquece. Ele traz nos momentos da nossa vida onde enfrentamos situações que trememos, porque baixas temperaturas levam a isso, o corpo começa a tremer de frio. De modo que, nessas situações da vida, ele, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele é capaz de aquecer você. Também o texto afirma que Deus também é um escudo, comparado a um escudo que protege. Quando vem numa batalha, os armamentos, sejam armas de tiro, ou seja espada, ou seja flecha, naquelas guerras medievais que se travavam, o escudo era uma arma de proteção. O escudo protegia a pessoa de ser atingida pelo inimigo através dos seus tiros, através de suas flechas, ou através de sua espada. Então veja, Deus, ele é capaz de proteger você, de livrar você de todo o mal, de livrar você de todo o perigo, de livrar você de toda a emboscada. Nós não sabemos aquilo que se é tramado contra nós, as escondidas. Não sabemos, a palavra de Deus nos afirma que quando o ladrão vem, ele não avisa. A palavra de Deus afirma que muitas das vezes o fator surpresa pode chegar em atos de malignidade. Então, Deus, ele também é um escudo. Ele é capaz de livrar você do espírito da inveja. Ele é capaz de livrar você de tudo quanto se trama às escondidas. Ele é capaz de livrar você de toda palavra de maldição que é lançada contra você, lançada contra os teus, lançada contra tudo o que lhe diz respeito. Por isso, ele é um sol. Aquele que vai aquecer. Aquele que vai iluminar os seus caminhos. Quando a noite está afindando, está raiando o dia, lá vem o sol com sua claridade, lá vem o sol com sua imponência, mostrando que a noite foi embora. Sim, que ele pôs fim à noite. Quem sabe você está vivendo uma noite que parece que não tem fim. Porque quando nós estamos enfrentando momentos adversos, quando nós estamos enfrentando lutas, tribulações e batalhas que somente nós sabemos o que de fato estamos enfrentando, porque às vezes a gente tenta compartilhar com as pessoas e alguns entendem, outros não. Alguns pensam, ah, mas também não é para tudo isso. Ah, mas isso é um exagero. Então, Deus sabe. O que você está passando? Deus conhece exatamente o tamanho e a extensão da tua batalha, que muitas das vezes são batalhas no nosso interior. As trevas querem escravizar a nossa alma e o nosso espírito. Mas veja, esse Deus Todo-Poderoso, que nos deu Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, que lá na cruz, ele proclama e ele deixa todos em condições de ser aquecido, no sentido de serem acolhidos por Deus, através de Jesus Cristo, nos tornando filho deste Pai maravilhoso, que como o sol nos aquece e nos ilumina, e põe fim a todas as trevas de nossas vidas. E, consequentemente, em meio às nossas batalhas, ele é o nosso escudeiro. Ele, sim, as flechas vêm, as ações do inimigo vêm, mas o Senhor, nosso escudo, não nos deixa atingido. Como bem diz o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que palavra bendita é esta para a tua vida? O mesmo Salmo diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai ser atingido. São onze mil contra você, uma quantidade expressiva, mas esses onze mil nada representa diante desse escudo que te guarda, que te protege, que te mantém em segurança. Consequentemente, o texto ainda afirma que o Senhor vai nos dar duas importantes coisas. Primeiro, graça. O Senhor lhe dará graça. Receba essa graça. Graça quer dizer o favor imerecido de Deus. Ou seja, não é pelos nossos méritos que Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar porque Ele, em si, é um grande abençoador. Ele cuida de todos. Ele faz com que o sol nasça para todos. Ele faz com que todos possam desfrutar da sua graça no seu ir e no seu vir. Então Ele concede-nos essa graça a nós. Essa graça, você não precisa pagar nada para usufruir dela. É de graça. Embora, para Ele, não foi de graça. Ele teve que sacrificar Jesus Cristo, o seu unigênito filho, para que através dEle, do seu sacrifício, nós possamos desfrutar, usufruir dessa graça maravilhosa. Essa graça nos abre portas. E abre portas onde não existe porta. Sim, porque Deus, através dessa graça, faz o impossível tornar possível em nossas vidas. E, consequentemente, Ele nos dá a sua glória. Glória representa conquista plena. Glória representa o resplendor. E é isso que Ele também nos concede. Ele nos concede uma conquista plena. Ele nos concede, através dessa glória, onde as pessoas veem, as pessoas enxergam. Ali está um homem abençoado por Deus. Ali está uma mulher abençoada por Deus. Esta glória representa saúde plena. Hoje, nos dias em que estamos vivendo, o que as pessoas estão percebendo, estão caindo em si, é que o que mais vale a pena nesta vida é ter saúde. Os bens podem ficar em segundos planos. E o que vale a pena é você ter saúde. E o que vale a pena é você ter saúde. Porque você tendo saúde, e isto é uma glória, isso é uma dádiva maravilhosa. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que conhece toda a estrutura do nosso corpo físico. Aquele que sabe exatamente como se encontra, porque até os nossos fios de cabelo, ele sabe os números deles em nossa cabeça. Olha que coisa extraordinária. Se você perguntar para mim, pastor Isaqueu, quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça? Eu não vou saber lhe dizer, mas ele sabe. Ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, e conhece você melhor do que você mesmo. Que conhece tanto, que ele é capaz de lhe dar saúde plena, porque ele sabe que você precisa de saúde. E se você estiver precisando de uma cura no seu físico, receba aí no nome de Jesus. E finalmente, o texto termina dizendo que ele não nega, ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Então, se os seus caminhos é reto, se o seu caminho é um caminho plano, se você faz o bem, se você se dedica a ser uma pessoa boa, você consequentemente será abençoado. Guarde essas palavras em teu coração. E eu tenho certeza que você vai viver o cumprimento delas. Eu quero aqui agora orar por você. Quero que você caminhe comigo através desta oração. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades. Coloque diante dele agora e use a sua fé. Exercite a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. Ele vai fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que você pedir aqui comigo agora. Porque ele é assim, ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos orar? Coloque diante do Senhor agora, seja qual for a sua causa, o seu problema. A bênção de Deus vai alcançar você aí e vai alcançar o seu lar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, após ministrar essa palavra poderosa, eu apresento essa vida preciosa que está me assistindo, que está acompanhando este programa. Talvez eu não a conheça, mas tu a conhece. O Senhor conhece o deitar, o levantar, o caminhar, o propósito e designo deste coração. Portanto, Senhor, repreenda todo o mal, repreenda toda a enfermidade, porque tu és o nosso escudo. Repreenda, Senhor, todos os dardos flamejantes do maligno, todo o espírito do mal. Dê paz a essa casa. Dê a sua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, entregue a sua vida para Ele. Deixe Ele te conduzir e você vai viver uma vida em abundância. Quero convidar você a estar conosco em nossa igreja, a primeira igreja, a Assembleia de Deus aqui em Andradas, ali na rua Teodoro e Gino Brandão, 363, na Vila Graziane. Os nossos cultos estamos retomando agora. Você pode estar lá conosco, evidentemente, cumprindo aí as normas de segurança. Os nossos cultos são às terças-feiras, às 14h30, a Grande Tarde da Bênção, quintas e sábados, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Você é meu convidado. Você pode também ir em uma de nossas igrejas, aí bem pertinho de você tem uma congregação da família ADECAM. Forte abraço e até o próximo programa, Querendo Deus. momento de meditação, apoio cultural, Faculdade de Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais, Cursos de Teologia, Cursos de Capelania Hospitalar e Carcerária. Cursos livres para todos os interessados. Informações e matrículas 35 9 9986 6756.